Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC. E bom, estamos aqui no segundo dia de Minecraft UFC e hoje a gente está cheio de coisas pra fazer. Mano, vai ser um dia louco, vai ser uma coisa bem animada e bom, passou por bastante pessoa aqui pela minha vila. Passou o Forever, passou o Bruninho e passou o Never. Então, bom, aqui já é um lugar muito habitado e se tivesse algum recurso aqui que eu não explorei ainda, eles já pegaram. Então eu quero o quão antes sair daqui. Mas antes de qualquer coisa, a nossa dose diária de água podre do Rio. E bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer algumas ferramentas melhores do que essas daqui. Porque caso aconteça alguma coisa que tiver que enfrentar um mob ou algo do tipo, eu já quero estar pronto pra guerra. E de quebra, eu quero ver se eu já consigo fazer uma mochila, porque eu quero sair daqui. Só que eu não sei como que funciona a mochila, eu vou ter que fazer junto. Mas antes, se você está curtindo a série de Minecraft UFC primal, deixa o gostei no vídeo, vai que vem no vídeo aqui ó. Deixa o gostei pra apoiar o Mano Lajota, se inscreve no canal que é muito importante pra ajudar a gente. E se todos os vídeos estiverem pegando muitos gostei e muitos comentários legais, eu vou estar fazendo dois vídeos todos os dias. Então se inscreve aí e não esquece que a gente está fazendo todos os vídeos em live, mano. Deixa eu só passar lá na roxinha, tá aqui na descrição, beleza? Bom, como vocês podem ver, eu até que tenho alguns itens interessantes aqui no meu inventário. Não é todos que eu vou usar, mas todos tem atividade, eu acho. Mas, um item que eu estava de olho agora, antes de começar a fazer qualquer ferramenta, é um item que pode me ajudar muito. É uma rock bag. A capacidade dela é 640 itens. Eu não sei se nela eu posso guardar qualquer tipo de item ou só pedra, né? Porém, mesmo que ela só possa guardar pedra no pior dos casos, bom, eu posso ter muita pedra no inventário e vai poder levar ela. Então, eu quero fazer ela pra começar o vídeo bem. Tá, primeira coisa, vamos pegar aqui o nosso machadão. Ah, o bicho ajudou a gente. Eu ia falar que a gente ia matar umas vaquinhas pra pegar um couro, porém, o dinossauro aqui, ó, eu acho que é um dinossauro esse negócio aqui. É, ele já fez isso pra gente, então, já temos um couro. E a gente vai precisar de três, né? Pai, não vem. Quero ficar vivo. Bom, temos dois. Só mais uma vaquinha. Olá, vaquinha. Três. O outro pode ter mais. Daí, como a gente está com um pouquinho de calor, nós vem aqui pra água. Bebe água podre. Hum, aguinha podrinha, minha... Pelo jeito, aqui no primal, minha bebida favorita. Tá, então, vamos tentar fazer aqui. Um, um, um. E eu vou precisar de lã também, né? É, pra conseguir a lã, vai ter que rolar mais uma machadada por aí. Cadê aquelas ovelhas que estavam por aqui? Se eu conseguir duas lãs na sorte, já é o suficiente. É, não consegui nenhuma. De novo, não consegui nenhuma. Tá bom. Conseguir lã não é tão simples assim quanto parece. Bom, se esse panda for de uma creature, só posso tentar derrotar ele e dropar. Porém, eu não sei a força dele. Não, ele dropou o hide. Ah, ele dropou o couro normal. Bom, já que por enquanto eu moro aqui, vamos dar uma olhada na redondeza. E ó o coelhinho. Eu não vou pegar o coelho agora porque o coelho vai correr perigo. Então, eu não quero coitar da morra. Tá, vamos mais pra cá. Vamos procurar só mais um pouco pra ver se a gente acha alguma coisa que pode dar os itens que a gente quer. Se não, nós voltamos pra casa. Salve! Vagabundo, vagabundo! Que vagabundo o quê? Eu vou te matar. E aí, safadinho? Ó, eu preciso de duas lãs. Você tem? Tenho duas lãs. Tá bom. O que você quer? Quero 16 tochas. 16? Pera, nossa, me quebrou as pernas. Tá, eu posso te dar dois carvões e duas tochas, que tal? Pode ser. Então, galera, vamos nós tochas. Olha as moedas de troca. Olha as moedas de troca aí, velho. Nós tá tentando de primitivo. Vai lá buscar os teus bagulhos lá. Eu vou voltar aqui. Tá aqui. Já tá aí? Tá aqui. Não tem espaço pra guardar aqui essa, não. Beleza. Calma aí que eu me perdi aqui uma coisa. Ah, é apesar de linha também. Mas eu tenho lã. Vai, talvez. Aí, galera. Se liga, velho. Desisti de fazer o balde por enquanto. Tá faltando os recursos que eu tô indo catar. Só que no meio do caminho, olha que eu encontro o LG. E olha o que ele tem na mão. Tocha, mano. Era o que eu mais queria no nosso último episódio pra iluminar minha casa, velho. E o que você falou que você quer em troca das tochas que você tem, LG? Eu preciso de duas lãs, mano. Você falou que você tem. Eu tenho as tochas. Tá rolando uma bola aqui, né? Então me passa aí duas lãs e duas... As duas lãs é você que tem. Ah. Não, não. Dois carvão e as tochas. Aí eu te passo as lãs. Tá. Eu passo uma tocha agora e o resto depois. Não, 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 não. Aqui, ó. Eu tenho. Tu sabe que eu não roubo. Ó, você me desce, velho. Não, não, não. Eu não roubo. LG, vamos fazer o jogo justo, velho. Dropa aí você que fez a oferta. Não, que graveta o quê, pô? Que graveta o quê? Não, então pelo menos me leva pro local pra eu saber o que tá acontecendo. Me leva pro seu estoque. Não, eu tô com a lã aqui, velho. Mas mostra a lã primeiro, deixa eu ver a lã. Dá lá uns carvões. Mostra a lã. Deixa eu... Bota na sua mão, bota na sua mão, só pra ver se tem. LG, vou buscar, tá ali na casa, velho. Cada hora tu fala uma coisa, ó. Só pra deixar... Pode confiar, velho. Pode confiar, velho. E que espada aí não tem espada não. Beleza, calma aí que eu vou te dar a tua lã aqui. Sério? Você queria duas lãs, né? É que eu não tenho espada. Toda vez que eu matei não dropou, então ainda vai ser bom pra mim se conseguir. Ah, tu chegou a tentar matar? Não deu certo, né? Eu matei cinco. Vamos lá em casa então, velho. Eu queria... Eu queria dar uma despete. Mas vamos lá, eu tenho lá em casa, lá. Olha aí. Ô, falando nisso, velho, eu passei na tua casa. Eu vi que tá morando do meu ladinho, hein? Caraca, você mora aqui pertinho? Aham, eu moro aqui nas colinas. Caraca, você gostou da minha vila? Você é dona aquela vila inteira ali? Só do barraquinho. Ainda bem, porque eu roubei o resto. Eu roubei três vila no caminho já. No meio de residência, que tava sem luz. E agora? E aí é a luz. Dá licença aqui, dá licença. E olha só, isso aqui é duas lãs, né? Doas lãs. Valeu. Valeu, meu querido. Mano, o quê? Que isso? Eu saí da casa do Forever, eu já encontro uma... Eu vou passar meio pro lado, eu tô com medo desse bicho. Vai querer me dar um hit, eu morro. Enfim, conseguimos a lã. Tivemos muita sorte. Bom, eu desejo muita sorte pro Forever quando ele quiser uma lã, porque eu sei que é muito difícil conseguir, porque eu matei as ovelhas e não dropou. E ele vai precisar em algum momento. E que bloco é esse aqui? Que esse bloco pode ser útil. Granito! Eu tenho que pegar. Galera, granito é um bloco muito chato de conseguir. Galera, vocês não estão ligados à sorte que foi achar esse granito. Porque o granito, pra craftar, é um dos itens mais chatos do modpack aqui. Ainda mais pro início do jogo. Enfim, pegar uma quantidade boa já. Vamos só sair daqui agora, que eu tenho que ir pra casa, que tá de noite. Olha ali, ó. Nossa, o meu de residência. E vamos mimir agora. Boa. Cadê minhas lãs? Gente, eu não tô achando as lãs. A few moments later. Mó trabalheira pra deixar o item aqui. Eu dropei aqui no chão sem querer e esqueci, gente. Meu Deus. Aê, boa. Vou pegar de volta meus bagulhos aqui, né? E agora nós vamos com a nossa lã. Uma lã aqui, uma lã aqui. Faz um twine. Bota o twine aqui no meio. E cinco slabs pra fazer esse item aqui. Beleza. Mas antes eu vou ter que fazer um machado novo, que esse machado aqui não tá dando não. Bom, vamos pegar nossa pá, vamos quebrar uns cascais e daí a gente consegue. Tem uns cascais ali, ó. As moleque no chat roubaram a casa do Dilete, parece. Deu, Bruninho. Minha casa tem placa. Se roubar vai ter retaliação. Tô avisado. Bom dia. Deu imagem. O Bruninho já fez um pegue de rato. Perdemos. Enfim, agora é pra dar. Vamos colocar um graveto aqui, um graveto aqui. Pinte aqui, aqui, aqui. Pega o hammer. E pronto. Temos machado. Ah, por enquanto só o machado já tá bom. Ele... Oh, ele dropou duas madeiras, meiju, mano. Deve pegar as madeiras aqui. Faz duas. Quatro. Opa. Ah, não. Quebrei mais do que eu devia, eu acho. Ah, não. Calma aí. Como que faz aqui mesmo? Tá. Gente, quebrei meu chop block sem querer. Pra cá de volta. Aí. Agora eu venho com essas cinco slabs. Coloco uma aqui, uma aqui. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Martelão. Aí, boa. Deu esse item estranho que eu boto ali no meio. Pego as duas, uma pra cá, uma pra cá. Pego o couro, uma pra cá, uma pra cá, uma pra cá. Pego o twine pra cá. E martelão de novo. Boa. E com isso, nós temos uma rock. Uma rock bag. Era o que eu imaginava mesmo. Só dá pra guardar pedra dentro dela. Porém, já vai ajudar muito. Porque a gente pode guardar qualquer tipo de pedra em qualquer quantidade. Então, querendo ou não, já ocupamos três espaços do inventário com um único item, tá ligado? E outra coisa que nós podemos fazer agora, que a gente já tá um pouquinho mais evoluído, é o seguinte. A gente pode vir aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E com isso, a gente acabou de fazer mais um shelf. A gente pode guardar mais itens ainda. E ó, por mais que seja humilde, agora a gente já consegue guardar a grande maioria dos nossos itens. Isso é muito bom. Guardar até esse franguinho aqui. Bom, deixa eu pegar nossas saplings e voltar a espalhá-las por aqui, pra virar tudo mato seco. Tomar um pouquinho de água. O objetivo de hoje é a gente evoluir ainda mais nas ferramentas, pra gente ficar pronto pra guerra. E se acontecer alguma batalha, nós vai ter uma espada, vai ter uma machada, vai ter tudo. Então, a gente tem que estar pronto a todo momento. E o que nós vamos fazer hoje é ficar too nice, ficar fofo. É nada. Hoje nós vamos fazer umas ferramentinhas de pedra. Cara, é muito estranho um segundo vídeo de uma série. Eu faço ferramentas de pedra, né? Bom, pra fazer umas ferramentas... Vamos com a picareta, que é a mais básica, né? Pra fazer a picareta de pedra, eu vou precisar de dois gravetos e três massory brick. O massory brick, eu preciso de uma picareta, pode ser a crude mesmo. É só colocar ela e bater ela três vezes em alguma brick de stone. Pra fazer a brick de stone, eu preciso de o cabo de stone liso. Aqui, pra fazer, tem que esquentar. Depois a gente faz esse processo. O antes disso, que é o importante, é o granite anvil. Pra fazer o granite anvil, a gente precisa de uma stone slab esquentada e um poliché de granite. Eu acho que eu tenho como fazer esse poliché de granite. Bom, contou que eu pedi uma tocha, que eu contei pra ele, que eu troquei com o Forever lá. Só que eu não tenho, senão eu dava pra ele. Bom, com esse cobré de granite, eu consigo fazer alguma coisa? Por causa que se eu pudesse pular aquele processo do granito, ia ser muito bom. Gente, seguinte, esse granito que eu achei, que eu vou esquentar agora, ele nos poupou muito, muito, muito tempo. Porque, olha como que faz o granito normalmente. Eu preciso de um corante vermelho, que é fácil. Duas cabosônicas, que é fácil. E um cascalho. Porque pra fazer um cascalho, eu tenho que pegar oito pedras e bater com uma pá num compacto de bim, que precisa de stone slab, que vai ter que esquentar. De tábua e de... Nossa, tanta coisa. Nós vamos poupar um tempão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é literalmente quebrar um montão de mato pra ter um montão de itens. Vocês já vão entender, mas vamos quebrar os matos antes. Parece que dá alguma coisa de comer. Ui, isso aqui dá comida. Uou, muita comida. Susto. E aí, tudo bom, hein, mãe? Tá fazendo aqui? Tô na paz, mano. Eu vim aqui buscar só uma porta pra minha casinha. Só isso mesmo, tô na paz. Não quebra a porta e que não dropa. Quebra o bloco embaixo dela. Ah, perfeito, mano. Obrigadão pela dica, hein? De nada, só não pega da minha casa, por favor. É ingratado que tá todo mundo conversando, mas daqui a pouco é todo mundo inimigo. Enfim, ó, eu vou precisar desse daqui e desse daqui. Desses dois aqui. Então, vamos quebrar um montão de mato. Acho que já vai ser o suficiente. Vamos esquentar eles agora ali. Esquentar não, né? Vamos colocar eles no nosso dry hack. Boa. E vamos tomar um pouquinho da água. Bom, eu vou precisar desses slabs. Eu vou tentar quebrar ele e torcer pra que drop. Será que vai dropar? Dropou, meu Deus. Boa. Pra você ter noção, eu ganhei uma conquista até. Por causa que essas slabs, elas chatam de fazer. Então, nós poupou um tempo tendo sorte de pegá-las aqui. Enfim, agora a gente vai esquentar o nosso granito. Pra esquentar o granito, é bem fácil. Eu vou ter que esquentar quantos granitos na realidade? Quatro, né? Quatro. Não é quatro. Tá, eu vou precisar de um straw bale, de um pitch clean e de alguma forma de acender fogo. Que ela vai ser fácil. Pra fazer o straw bale, eu preciso de duas dead fibers e algum tipo de twine. Bom, se eu fizer assim, a gente tem twine. Três twines. E aqui foi um straw bale. O que a gente faz agora, é vir aqui, fazer um buraco em algum lugar. Exemplo, pode ser... Pode ser aqui. A gente vem aqui, bota o pitch clean. Coloca todos os nossos granitos aqui no buraquinho. Coloca o straw bale. E pega três madeiras. Uma, duas, três. E sinceramente, é muito estranho o fato da gente ter três certinho. Agora, a gente precisa de algum tipo de isqueiro. Pode ser esse bone drill. Que eu não tenho como fazer. Mas também pode ser o flint and tinder. Que ele, a gente tem. Segura o botãozão aqui, ó. Segura o botão direito. E... Foi? Mas entra de novo. Forever tem diamante, mano. Meu Deus. Bom, eu peguei o livrezinho aqui do mod. E tava dizendo que era pra funcionar com esse daqui. Não sei porque ele tá pegando. Vou ficar mais perto pra ver se vai. Será que é por causa que eu coloquei muita madeira? Muita pedra, quer dizer? Ó, vamos colocar uma só dessa vez pra testar. Será que vai agora? Bom, o mod diz que isso daqui é pra funcionar. Então eu vou ficar clicando até aí. Tô nem aí. Tem que ir. Beleza, gente. É o seguinte, eu saí pelo mapa aqui. O Apu me mostrou uma árvore. Na qual se eu clicar com o direito, eu pego uma linha. Só que demora muito pra nascer. Então eu só peguei uma. Eu tava falando com o Brunico Forever. Enquanto eu tava falando com eles, eu quebrei uns matos, né? E quando eu quebrei uns matos, eu dropei flex. E eu lembrei que flex, se eu juntar, faz linha. Então... Temos muitas linhas. Ótimo. E bom, e com isso eu vou poder fazer um bowl. Pra depois poder fazer um bowl drill. Por causa que eu não tô conseguindo acender a nossa fornalha pra queimar nosso granito. Só com o fleet em Tinder, tá bom? Eu vi uma praia de pelo menos mais dois gravetos, mas é de boa conseguir, né? Aí ó, quatro, cinco. Cinco gravetinhos, bota mais um pra cá. Cadê o martelão? Aqui. Temos o arco, coloca o arco, coloca esse daqui. E agora, se tudo der certo, o nosso bowl drill vai conseguir queimar nosso item que a gente tava conseguindo. Foi! Mano, o bowl drill é top! Ele foi de primeiro. Fleet em Tinder, ruim. Agora, espera queimar, não vai ter granito. E daí, conforme o tempo a gente vai fazendo, mais. Agora que eu achei que funciona, vamos tentar fazer mais de um de uma vez? Temos aqui o pitch clean. Vamos fazer ele aqui mesmo. Pitch clean. Bota cinco desse aqui. Vem pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Faz mais straw, faz um straw block. Coloca pra cá. E tem que pegar três madeiras que eu não tenho, né? Beleza, apaga aqui. Cava aqui. E a gente vai ter granito. Ótimo. Olha ali, olha ali, olha ali. Não tem vergonha, né? Não tem vergonha, né? O cara não quer fazer o item básico do modpack e ele tá roubando. Ah, mano, tem que adiantar as coisas, né, velho? Ó, aliás, você tem uma tocha pra me dar? Uma tocha? Na minha casa tem uma, cara. Ah, mas você só tem uma, eu não vou pegar pra você, não. Então, então, deixa. Não, não, eu tenho três, aí. Tem uma sobrando lá, cara. Ah, você mora longe? Sim, eu vou. Até pra você no Rio, tá ligado? Eu posso lá pegar uma tochinha sua? Vamos lá, vamos lá, mano, vamos lá. Então, a gente, vamos lá com o Imari pra pegar uma tochinha rapidão. Então, querendo ou não, a gente precisa ter pelo menos uma tocha e como eu tava precisando, eu negociei as nossas tochas e fiquei sem. Enfim, é a parte boa também que a gente descobre onde que é a primeira base do Imari. Ele mora num bioma mais frio, percebi? A parte boa é que ele não sofre com calor morando aqui, né? Olha ali, ó, cara, ele aqui, ó. Dá licença, dá licença. Ah, que moço, ó. Pra você. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Então, eu vou te dar um presente, peraí. Hum, presente eu vou... Vai ser útil, confirme, vai ser útil. Eu confio, mano, brigadão, hein? Tamo junto. Bom, descobrimos, então, onde a casa do Imari, que isso é mais do que bom, ainda mais numa série de guerra. E também, de quebra, conseguimos uma única tochinha que vai ser mais do que o suficiente pro que a gente precisa. Só que antes de ir pra casa, vamos só destruir uma árvore que a gente precisa de madeira. Não sei se vocês lembram, mas a gente precisa de madeira. E o nosso último pão se foi. A parte boa é que essa árvore vai dar pra gente sete troncos, isso é bom. Madeira! Bora pra casa. E agora, a gente pega as madeiras, coloca uma, duas, três, e acende aqui. Boa, foi. E com isso, a gente vai ter cinco granitos, que a gente vai poder fazer o granito polido. E com isso, a gente vai poder fazer a nossa anvil. Isso é muito bom, sério. Esses granitos que a gente achou salvou a vida. Ficou pronto, e a gente tá com o ícone de fogo, eu não vi. Calma, calma, calma. Meu Deus, eu não vi, eu só não vi. Tipo, do nada, eu comecei a gravar, olha, ué, ícone de fogo. Por pouco, a gente não começa a pegar fogo e morre, gente. Meu Deus. Mano, até ficar um pouquinho aqui embaixo, aqui, pra dar uma secada, né? Desfilar um pouquinho. Boa, acho eu que deu uma melhorada. Enfim, vamos cavar aqui, fazer o nosso granito polido. E com isso, fazer a nossa granite anvil. Bom, o único problema agora é que a gente precisa de mais espaço pra itens. A gente realmente precisa de um baú. Cara, é a primeira vez que eu quebro uma cobblestone, hein? Meu Deus. Botar a tochinha aqui, né, que eu já havia falado com vocês. Tá, agora, o que nós vamos fazer é ir atrás das nossas ferramentas de pedra, que é o objetivo do vídeo, né? Pra fazer esse ferramentas de pedra, a gente vai precisar da granite anvil, que nós já temos. Uma picareta, que nós já temos uma básica. E stone brick slab. Pra fazer stone brick slab, a gente precisa de stone brick, que precisa de pedra lisa. E cada stone brick gera dois, né? Então, o que basicamente nós temos que fazer é pegar pedra e esquentar, né? Beleza, vamos atrás de pedra, então. Vamos ali naquela montanha, perto da casa do Amai, naquela ali, ó. E vamos quebrar um montão, e daí a gente volta. Ou dá pra quebrar aqui de casa, né, também. Ah, vamos quebrar daqui. E, ó, tem cogumelo aqui. Cogumelo não é uma coisa tão rara, então eu posso jogar aqueles fora lá. Peraí, ué, não é assim que faz o que eu posto, né? Tá, então nós temos que pegar pedra e daí a gente mistura com clay. Então eu vou logo atrás de pegar a clay e depois eu me preocupo com a pedra, porque as pedras desse daqui eu já tenho lá em casa. Não! É, gente, o creeper maldito fez eu perder minhas clay. Aí, achei aqui um pouco de clay, vamos quebrá-las aqui. O chato é que tá embaixo d'água, então vai demorar um pouco pra quebrar, mas tá de boa. Tá, temos 14, é mais do que o suficiente. Sobe, por favor. Sobe, sobe. Boa. E vamos pra casa. Tá, então pelo que eu havia visto, a gente pega as pedras e rodeia elas assim, olha. E coloca um clay aqui no meio. Boa. O chato é que com esse método eu só posso craftar um item por vez, ele não deixa eu craftar vários. Bom, gente, fiz as minhas contas aqui e eu acho que com quatro pedras lisas já vai ser mais do que o suficiente. Vamos torcer pra que seja isso mesmo e que seja certo. Bom, vamos fazer mais aqui, então, um pouco desse aqui. Fizemos quatro straws, fizemos um straw bale, fizemos um pitch clean, coloca ele aqui, coloca ele pra cá. Pitch clean aqui, dropa uma cabulsone pra cá, coloca eles pra cá. Raio bale aqui, tum, tum, tum e vai. Se tudo der certo, com isso a gente já vai ter o suficiente. Agora é só esperar, né? Noite bonita. Galera, aproveitando aqui, então, eu queria falar rapidão pra vocês que quem quiser, entra no meu Discord. O link tá aqui na descrição e essa semana vai tá rolando um evento especial no Discord, no qual o ganhador vai tá ganhando o Discord Nitro, que é uma coisa paga, o Discord VIP, basicamente. E também vai tá ganhando uma tag especial, tá ligado? Então, entra no Discord aqui na descrição que essa semana a gente vai avisar sobre o evento, beleza? Enfim, o Fora é Vim dormiu pra nós pra facilitar a nossa vida, ficar de dia. Deixa eu aproveitar e ver se já tá esquentando nossas pedras. Falta só um pouquinho. Oi, Creeper. Aí, foi. Vamos quebrar aqui. Ué, só duas? Vou ter que fazer mais. Se bem que, peraí. Ah, nem assim ele dropa? Eu achei que se eu quebrar as casas da vila, ele ia dropar o negócio, entendeu? Tá, então agora o que eu vou ter que fazer é pegar um pouquinho desses... Desses dead fibers. Eu vou ter que fazer mais, né? Porque senão vai faltar o pit-cune, pit-clean, sei lá. Já foi, vamos colocar cinco aqui. E agora é só fazer o outro. Só que o outro demora um pouquinho mais. Bom, gente, passou um tempão aqui. Ó, tamo aqui com as fibras. Vamos colocá-las aqui. E agora só falta as madeiras. E de novo acabou nessas madeiras? Meu Deus, tá escasso o bagulho, hein? Daqui a pouco não vai ter mais árvore aqui perto. Bom, vamos quebrar aqui. E vamos sair daqui correndo. Madeira! Aí, bota três madeirinhas aqui de boas e acende. Tomara que dê certo agora. Eu acho que vai ser uma coisa boa já se der certo agora. Tô animado, tô animado. Foi, boa. Quebrar aqui. Por favor, dê minhas duas pedras, pelo menos. Veio. Pega as pedras, faz stone brick. A gente vem aqui na nossa gravity internal. Vem com uma retona. Seis. E com seis, a gente vem aqui, ó. Vem pra cá. Tum. E temos doze. E agora a gente finalmente pode fazer as nossas ferramentas melhoradas de pedra. Tô felizão. Beleza. Eu queria limpar meu inventário. Eu queria muito limpar meu inventário. Tá, eu vou jogar essas ferramentas fora aqui que eu não vou usar agora. Você sai, você sai, você fica. Um machado de flint também, por sinal, ele é bem ruim. E só, pergunto. Um, dois. Picareta, né? Primeiro de tudo. Que veio ruim, por sinal. Machado. Machado. Pá. E espada. Vamos organizar aqui rapidão, né? Pra ver como que fica. E foi. Temos as ferramentas básicas de pedra. Parece que, tipo, é uma coisa muito estranha, né? Pra, tipo, só ter agora. Porém, isso é muito bom. Porque, com isso, a gente pode quebrar minério de ferro. E, quem sabe, se a gente continuar do jeito que a gente tá indo, evoluindo. A gente já tem algumas ferramentas básicas. Dá pra gente tentar evoluir até ter uma forja. Com a Bloomerie, que é a forja do mod. A gente pode esquentar o nosso ferro e fazer ferramentas de ferro. Porém, pra fazer ele, a gente precisa de bastante coisa. E uma delas é Ash. E é por isso que eu estou guardando todo esse Ash que a gente tem. Que, no momento, é 10. Porém, não é tanta coisa. Mas, por isso que a gente vai conseguindo mais. Por isso que eu já tô acumulando ele. Pra a gente conseguir evoluir. Porém, como vocês estão percebendo. Eu acho que ficar nessa vila não tá sendo uma coisa tão vantajosa. Porque a galera toda tá vindo pra cá. Então, eu vou ficar mais um vídeo, eu acho. Ou dois aqui. E depois eu vou me mudar. Porém, isso vai ficar para amanhã. Porque hoje já foi muita coisa. Já foi dois vídeos muito top hoje. Por favor, se você gostou, deixa seu gostei. Se inscreve no canal. E eu vejo vocês amanhã. Até a próxima. E a noite. Falou. E... Opa!